E fala galera, tamo de volta com mais um vídeo aqui no canal, é o canal Sou Só Mais Um Game e você está com o Rodrigo E galera, é o seguinte, não preciso ficar me apresentando mais tanto assim, né? Só pra galera que tá chegando aí, entro no canal sem querer E a galera que já tá no canal aí sabe que eu sempre peço pra vocês ativarem o sininho de notificações, deixar aquele like frenético Se inscrever no canal, tá? Se inscrever aí no canal e compartilhar e comentar o que vocês quiserem Hoje é dia de postagem de vídeo de gameplay aleatória, como tá lá no script do meu Instagram, tá? Quem quiser me siga lá no Instagram também, vai ser muito bem-vindo É Sou Só Mais Um Game e tudo junto sem acento no só Ou Sou Só Mais Um Game e tudo separadinho aí, com uma língua portuguesa, com um acento agudo no só E na Twitch também, me siga na Twitch, Sou Só Mais Um Game e tudo junto sem acento no só, tá? Tô de bola? Então galera, como eu tava comentando aí, hoje é dia de gameplay aleatória Gameplay aleatória é o quê? Eu escolho qualquer joguinho aí que eu não tenha jogado aí pra apresentar pra vocês Se vale a pena ainda jogar esse joguinho ou não Se esse joguinho é bom, se esse joguinho é clássico Se é um jogo meio desconhecido que ninguém conhece, mas é bom Ah não, esse jogo todo mundo conhece, mas é ruim E eu trago assim um início de gameplay, né? O game, falo um pouquinho dele E descrevo minha jogatina aí pra vocês aí, se o game responde legal, se não responde E a gente tá com esse classicão, é o primeiraço dessa franquia aí maravilhosa aí Pra PS2, cara Que é o nosso querido, vou deixar nem aparecer aqui Gran Turismo 3, cara, tá? A franquia Gran Turismo é A franquia é muito top, cara Topzera, assim, em questão de Vigibilidade, desde o Playstation 1, cara A gente ficava impressionado, a galera que jogava o Playstation 1 Ficava impressionado com Os replays, né? A gente jogava, eu por exemplo, no meu caso Jogava muito corrida aleatória Só pra ficar vendo o replay, cara Porque o replay parecia assim, era sensacional Parecia real, cara, por incrível que parecia No Playstation 1, cara E esse aí, cara, Gran Turismo 3 É o primeiraço aí do Playstation 2, cara Dessa franquia, eu não apertei nada Não sei porque que entrou Dessa franquia aí do Gran Turismo Então, já que tá saindo o Gran Turismo 7, né? Tá saindo aí pra PS4, PS5 A gente vai jogar o Gran Turismo 3 aí Primeiraço do Playstation 2 E galera, vamos ver aqui Vou jogar um pouquinho Eu tenho tempo pra não jogar Vamos entrar na opção aqui pra ver como é que tá Chega de delongas aí Chega de extensão de linguiça Vamos ver aqui como é que tá Claro que vou tirar todas as músicas Porque eu não quero 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 Mas tem bastante música Tem até Yem Krab Isso aqui, tá no capa road Tem música muito boa aqui Pra quem for jogar esse game, né? O que que tem mais aqui? Isso tá 1 Vibração Deixa a vibração aqui no controle Tá Aceleração, galera Aceleração do Playstation 2 ainda Dreamcast O que mais? GameCube Essas gerações assim Xbox, primeira geração, né? A aceleração geralmente O Playstation no caso é no X, cara X acelera E o quadrado freia Hoje em dia a gente tá acostumado a usar os gatilhozinhos, né? Mas antigamente era no X e o quadrado freiava, cara Vamos ver se eu dou conta disso ali, né? Apesar que eu gosto de... Eu jogo bastante jogo de velocidade, de corrida, né? Que eu gosto muito É um dos meus favoritos jogos, né? Estilo de jogo Mas... Vou ter que relembrar que ia acelerar no X e freia no quadrado, cara Vamos jogar o quê? Vamos jogar um arcadezinho pra ver como é que é E vamos nessa Vamos nessa E, ó, se inscreve aí no canal, hein? E, galera, é o seguinte Deixa aí nos comentários aí que eu quero ver Vocês deixarem nos comentários O que é que vocês acham desse Gran Turismo aqui, ó Pra quem já jogou E quem não jogou Quer assistir o vídeo aí O que é que você achou Desse Gran Turismo aqui, ó Playstation 2 CD Por incrível que pareça Meu Playstation desbloqueado Eu tenho vários CD alternativos também Mas esse CD aqui é original, cara Eu comprava alguns clássicos Eu fazia... Eu fazia não Eu faço questão de comprar o original Então, vamos lá Single Race Não Time Trial E Free One Ainda tô com tosse Cara, da gripezinho eu peguei Mas vamos lá Um single race Uma corrida só Vamos botar no normal Eu tô acostumado a botar a gripe de carro O easy deve ficar muito fácil Vamos lá, galera Eu não vou botar a oval, não E tem até a Rally, cara Olha só Rallyzinho Try a long time Vamos aqui na... Vamos começar a midfield Raceway, vamos nessa Classe C, classe B Classe dos carros, né No caso Classe S é classe super Aqui tá bloqueado E é... De Rally, né Acho que também Rally Aqui é a garage Também não tem carro nenhum Comecei agora o jogo Não tem nenhum save Vamos de classe B Vamos ver o que tem de classe B A gente também não... Vamos correr muito também, né A gente tem que tentar dominar os carros Aqui primeiro Vamos ver o que tem de classe B Bonito Vamos ver um carrinho aqui Qualquer um O de Honda, né Isso é um Honda, né Vamos com esse Honda aqui Dá pra escolher cor? Dá, dá pra escolher cor Um Honda com ronda amarelinho Bonito Amarelo no estado Automático Ace Tem Drift, cara Também Então Gran Turismo 3, cara Foi um jogaço pra época Tá Ele tem uma pegada mais Do Gran Turismo 2, né Porque Como eu falei É o primeirão aí Do PS2 Então não tem muita diferença Assim Aqui Questão Graficamente tem, óbvio, né As questões de jogabilidade Não tem No 4 já muda bastante Eu tenho 4 aqui Eu sei que já muda bastante Não dá câmera aqui O 4 já muda bastante Mas esse aqui tem uma Tem um Um cheirinho ainda De tempero Do O Gran Turismo 1 e 2 Do Playstation 1, cara Vamos ver aqui Se eu consigo ver legal Os caras estão mandando ver, cara No nível normal aqui Eu tô muito ruim Um dos dois Eu tô muito ruim Os caras estão mandando ver aqui É difícil E a gente acelerou ali Na largada Os caras já meteram perna O controle O controle Ele responde bem A vibração também é bastante Dá pra sentir legal A vibração Em questão de Pegar zebra O carro frear muito Ela aumenta Diminui a vibração Do controle Então pra época, cara Isso aqui era Top de linha, cara Me diverte muito É um jogo que não é difícil Você jogar Porque isso aqui Que não tem noção De jogo de corrida Assim Dá pra jogar tranquilo Dá pra você botar O modo arcade, né No caso E dá pra você botar Simulação Eu gosto de simulação Mas eu botei arcade aqui Porque eu não Porque eu não Não lembrava aqui Em questão de acelerar Com o X E prear com o quadrado Isso implica um pouquinho Aqui pra galera Que tá acostumada A jogar no gatinho Acelerar e prear Mas eu tenho que saber Que essa aqui Foi minha geração Vamos lá Estamos se aproximando Da quinta posição São três voltas só A gente pegou aqui A velocidade maior Que ele tá sendo Temos um Cinquenta e um Será que a gente consegue Virar mais baixo Vou tentar E o cara Deu um X aqui na gente A gente vai aplicar Um outro nele Vamos tentar Vamos tentar Aplicar um outro aqui nele Seguindo não Seguindo, seguindo 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 Mais ele aqui Quinta posição O cara pegou ali O cara pegou ali A grama um pouquinho O que eu acho legal No miniaturismo também É que a máquina Também erra Não tão Com tanta frequência E tanta realidade Quanto o grid Da série Motorsports Falei certo? Falei bonita Motorsports Eu acho que ali É mais perfeição A questão da máquina Errar também Parece que você tá Realmente correndo Com alguém Sem ser A IA A inteligência artificial Mas eu achava legal Também no turismo 1 e 2 Que a máquina erraba Então se tu faz O traçado certo Às vezes ela erra Aí dá pra você Chegar nela Entendeu? Eu achava legal Vou concentrar aqui Vou se concentrar Vamos abrir a última volta São 3 voltinhas Essa corrida aqui Que a gente procurou 1,36 8 1 menos A gente baixou A gente aumentou O tempo baixando Sei lá Sei lá galera Vou correr aqui Vou tentar pegar um pod O quarto do velho terceiro Tá bem próximo Opa Segura o carrinho aí Deixei Deixei pra brita não Bem a classe C aqui Tá dando pra controlar bem Classe B né Tá dando pra controlar bem Carrinho Depois a gente vai jogar Com uma classe S Uma corredinha aqui pra B Lembrando que a minha intenção aqui Não é jogar um modo história Jogar um modo É mostrar um pouquinho Do game né Game antigo aqui Que já vou adiantar Que vale muito a pena Pra você pegar um brancolismo Qualquer ele que seja Pra você jogar Porque É um jogão cara Franquia Exclusiva da Sony Da Playstation Jogaço Assim como No Forza também é Ai segura Não querendo ser sonista Nem caixista Nem nintendista Assim como Mario Kart também é Mario Kart não tem pra ninguém né A gente até joga Crash Team Race Mas O primeirão foi o Mario Kart né Toda vez que a gente vê Um jogo de kart A gente fala É É estilo Mario Kart Vamos ver Eu vou pegar o pódio E a gente passou Dois carrinhos aí Fechamos a corrida Galera Três voltinhas aí Pra gente Brincar Fazer uma brincadeirinha Íntegra Tipo R Carro de 98 O cara me correu Com o meu carro Aqui o último ali Segundo lugar Foi o Gacinho Galera Vamos se inscrever no canal aí E ó Vamos chamar Os amiguinhos aí Pra se inscreverem no canal Eu preciso de mil inscritos Por favor Ajudem o game aí Ah Tá me indicando Tô me indicando Tô me indicando sim Tô me indicando inscritos Se inscreva aí no canal Compartilha e comenta Tá Deixa o likeão aí Ativa o sininho de notificações Pra não perder vídeo meu Inclusive amanhã tem vídeo de notícia Jogos bons aí Chegando na A Xbox Será? A Microsoft? Vamos ver O que que vai rolar aí No vídeo de notícias Esse é o replay Galera Esse replay É bem parecido O replay do Playstation 1 Cara O Granthus 1 e 2 É praticamente assim Então a gente olhava assim A gente falava assim Caraca É muito Que real Então a gente jogava Na verdade O jogo Eu no meu carro Da minha palma Pelo meu irmão A gente jogava Jogo de corrida Pra gente poder ficar Vendo replay Depois E apreciando O replay É um replay Da nossa corrida Vamos pular um pouquinho Aqui Não muda a câmera É o turismo 3 Detalhe start Vamos botar 1 Exit Exit Vamos sair Vamos jogar de classe S Agora vamos ver Como é que os carros Vem com a classe S E vamos jogar um pouquinho De rally Pra ver também Questão da digestibilidade Do carro Se responde legal Single race Normal de novo Vamos de categoria Midway Super speedway Vamos ver o que tem aqui É oval né Um de classe S Só carrão Monoposto aqui também não O Betulismo 3 Não tem monoposto não né Mas tem uns carrão aqui De turismo Caraca Que isso Estocar Esse carro é bonito Vamos estocar aqui Vamos estocar Só tem uma correzinha Esse carro só tem cor Cor única Vamos estocar aqui Automático Ace Vamos embora Partilha aí Corrida Lembrando galera Que as minhas lives Não vão ser agora No Instagram Eu tentei fazer uma live De teste Na sexta-feira Só que não deu tempo Aconteceu sempre Com o outro cara Com a criança Aí me enrolou Mas eu vou tentar fazer Alguma coisinha Hoje mais tarde Já podia partir de domingo Fazer as lives No Instagram E ver aí O feedback Para ver como é que está O retorno No Instagram Não vou ler a tweet Não A tweet Vamos voltar já já Só quero ver Como é que vai ficar O feedback Ali no Instagram Cara Esse carro se comporta Muito bem É claro Que a categoria é essa Então a pista Aqui oval Uma pista Estilo nágica Estilo índia Não sei nem Que pista é essa Mas É boa de correr Graficamente assim É limitado Na Playstation 2 Em questão de Os detalhezinhos Mas o jogo É sim na pista E os carros na pista A física A dirigibilidade O controle do carro É muito bom É o que eu falei Dentro dos limites Do Playstation 2 Até as placas De De Marketing A galera A plateia Arquibancado O clima O sol Batendo no carro O bar em ângua A sombra É bonito Cara É bonito Bem bonito Não tem que reclamar Para a época Não tem que reclamar É Game raiz Também Aqui Só game Game raiz Atual E raiz O carro treme Aqui Ele vem trevendo Na curva E treme o controle São três voltinhas Também Rapidinho Para a gente ver Como é Que é A equação Aqui Só que a gente tem que segurar No freio Senão a gente tem que ficar No mundo Becão em último Nem pegando barco O que eu acho O ponto negativo Do governo do turismo Que eu acho Que no caso desse Que é o turismo Do 1 e do 2 Assim Negativo Entre aspas Porque isso não atrapalha Jogatinho Mas assim O carro podia Na batida Ele podia amassar Na verdade Na simulação Você realmente Acho que cura pneu Se não me engano A lataria Fica Não visivelmente Mas Assim O barco de dirigibilidade Ela atrapalha um pouco Quando você bate A lataria Fica Fica Magoada Fica destruída A parte Física Mas a parte Visual Não fica O bridge Ganhando esse ponto Em questão de Embatido E tal Assistente É o que a gente Não quer ver Isso A gente quer ver Uma corrida limpa Mas assim Assistentes acontecem E a gente quer ver Um assistentezinho Saindo Aeropólio Amassando O para-choque Do carro Capô Isso não tem Nesse Nesses aí Descubriu Pelo menos E Eu potei isso Como negativo Mas é o que eu falei Não chega nem a ser negativo Em questão de Jogabilidade É uma questão visual Cara Vocês podem ver Que tá calor E a pista Ela tá saindo Vapor da pista Então Fica aquele negócio Meio A imagem Ela fica Como é que é Mexendo Assim Por causa do vapor Que tá no asfalto Legal Muito legal Esse vai aparecer Um pouquinho mais Mas quando Eles quiserem Voltar o vídeo Volta Que tem uma parte Que dá pra aparecer Que aparece Mas vamos lá Show de bola Replayzinho Classe S Corremos de classe S Comporta muito bem Agora vamos ver Um pouquinho do Um pouquinho de rally Vamos ver se dá pra jogar Um rallyzinho aqui Sem habilitar nada O jogo tá cru Tá no e cru Não tem o Espaço no memory card Tem que até habilitar Esse espaço no memory card Não tem esse jogo Não tem nenhum save Nesse jogo no memory card Então tá no e cru Não tem nada no game Só o CD mesmo ali E o início Vamos lá Vamos ao normal de novo Rallyzinho 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 Rally Carro de rally Show Subbar Esse aqui tem Esse é clássico De todo jogo de rally Esse aqui O Toyota Cadê o Toyotinho Corolla Corolla Toyota Esse também é um clássico Desde o Sega Rally Cara Não sei se você lembra O Sega Rally Tinha o Toyotinha Lá O Ford não O Ford não Esse Sportzinho Também tinha Se eu não me engano Se eu não me engano Também tinha Esse Sportzinho No Sega Rally Mas o Toyota Cara Olha o Peugeuzinho De 26 É com esse Que eu vou correr Cadê o carrinho aí Cara Mas o Toyota Cara Esse cara É clássico Cara Não sei se eu corro Com o Toyota Eu vou correr Com o Peugeot Para mudar um pouquinho Mas o Toyota É clássico Toyota ou Peugeot Toyota Muito Toyota Bora Bora Vambora Só porque é clássico Só porque é clássico Mas o Peugeozinho Também manda Agora que ferrou Tem drift pra caramba Não sei correr De Rally Que vocês viram Aí no vídeo Que eu tenho Também Vou deixar Até no final Do vídeo O vídeo Que eu tenho Do jogo De Rally Para Xbox One Que eu joguei Com vocês Joguei muito mal Mas Tentei O negócio é tentar O Rally Acho que é individual Você marca por dentro Se não me engano Olha só Cara O carro Se comporta realmente Como se estivesse Uma Vista de terra Descorrega pra caramba Olha só Fumaça A terra Aqui na nossa casa No carro da frente Cara Perfeição Pra época Cara Olha o raio solar Cara Esse jogo é fantástico Esse game é fantástico Aqui na minha Aqui na minha Show Opa Bandinha Né O que tem Se segura Se segura Aí Passa Manipulou Mato Mata Gal Cara Playstation 2 Tinha muito Jogo Clássico Tem muito Jogo Clássico Cara Eu tenho Aqui 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 É É É X1 Cara Ali Eu não conheço a pista Cara Pra ir Pra ir Pra ir Pra outro Dizinho Tem que Eu tava chegando No cara Já se faz Tudo novo Que eu Eu errei Ali Tem duas Câmeras Duas opções De câmera Câmera de fora Do carro E a câmera Interna Aqui Mas não aparece Na frente Do carro Eu geralmente Como vocês sabem Eu gosto de jogar Em câmera Interna Mas Isso não aparece Nada Do carro Eu quero analisar Também o game Aqui Questão de Até gráfica Mesmo Pra época Quero jogar Ela na câmera De fora Mas é Procura a câmera Interna Mesmo Sem aparecer Nada Eu acho Que a sensação De Você tá Realmente Num carro Correndo Correndo É melhor Até o controle Cara Controle do carro Pontos de frenagem Que você Eu no meu caso Me dá Por melhor Pontos de frenagem Pontos de aceleração Onde você tem que tirar Um pouquinho o pé Onde você pode Entrar na curva Com o pé Lá embaixo Então eu prefiro A câmera Interna Ai Sim Lap 2 Tem mais uma voltinha Ai Pelo menos A gente tá Acompanhando O nosso adversário Aqui Não tá deixando A gente Muito pra trás A gente tá Conseguindo Dar um Trabalhinho Pra ele O que é O que é Fala O que é A nossa cara é gruta Pra mim Pra ver A vista Só tem O minimapa O GPS Aqui Antigamente A gente falava Minimapa Mas agora A gente fala GPS GPS Tudo O GPS Eu pelo menos O GPS Se vocês aí Você fala Minimapa Ainda Fala Minimapa O GPS Bota aí nos comentários O GPS A galera Que isso é O que é o máximo Na fuça Cara Que eu tô tomando Uma cera Aí Uma cera De terra né Terra Barro Sei lá Isso é um bom sinal Quer dizer A gente tá bem próximo Do adversário No pelo menos Estamos bem próximos Próximo O moleque Na lixeira Toda vez que eu passo Por avião Esse molequinho Cara Eita Tentei fazer Um traçado E eu vejo a situação E fora que eu tô aqui Galera Tô meio enroado aqui Por causa dessa libração E a fidelidade do carro Que era no XI quadrado Pôs-se aqui no gatilho Era melhor No L2, R2 Ai, cara Nossa Olha esse carro No carro Pelo menos a gente não tá com um suco de sossego pra ele Né Gostando mais Fechamos aí Fechamos aí No segundo Mas não demos sossego pra ele Bora Bora a linha Bora a linha ali Vai ver a diferença aqui Vai ver a diferença aqui Esse é legal A pista toda sinuosa A cleave, a cleave Olha só como é que é Como é que fica o A questão de Amortecidor dos carros Cara Muito legal, cara Muito show Olha o amortecidor do carro Tem que ficar com o volante Com o ar e pro roteiro jeito Se não o carro Samba ali Vira Dá um 360 por litro Ali 180 por litro 360 Olha o amortecidorzinho do carro Os detalhes do carro Farol Aerofólio Lateral do carro Próprio para-para-choque Tem os para-lama ali Na rota Pô, os detalhezinhos Estão bem legais Cara, pra época O jogo Que é no Playstation 2 Tentando ver Se consigo ver O capacete de piloto Não vou ensinar Mas o vídeo É muito filme É isso Filme Não tem como ver É observar Ah, peraí Não consegui ver Cara Bem, vamos Vamos sair agora Do replay Aqui Vamos sair do replay Vamos sair do replay E vamos ver se dá pra A gente colocar Uma outra categoria Pra gente brincar Aqui Vamos nessa Será que vai rolar Uma outra categoria Vamos ver o que temos mais aqui Ah, lembrando que dá pra Dosplay Tem ela dividida ali no meio Dá pra se divertir com um amigo Se você tiver um amigo Pra jogar O seu Playstation 2 Durante o turismo 3 Vamos lá Aqui no Single Race Vamos ver o que a gente tem mais Então a gente correu aqui Rally Trial Montanha Você descendo Montanha Provavelmente não em montanha Vamos correr na categoria Categoria S Categoria B Nasceu não vou correr Porque os carros mais práticos Vamos correr na outra categoria Que a gente tem aqui O que a gente tem aqui Imola Orangeburg Bonito carro, hein? Mas não vou correr com ele não Ah, é bonito GTR Boa Outro GTR Vê esse PIC Vamos ver aqui Subaru Ah, o céu Subaru, né? Não me engano Esse rosinha tá maneirinho Acho que essa cor bonita Vamos ver aqui Estou quase escolhendo uma rosinha ali É ele mesmo Quais coisas que ele tem Deixa eu ver aqui Vou fazer aqui Homenagem aqui às mulheres Do que o rosinha aqui É bonitinho Bonito, bonito Carrinho bonito Tem um driftzinho Eu não sei correr de drift Cara Eu não sei fazer pontos De drift Não vou nem tentar Aqui arredicar pra vocês Que eu vou passar vergonha Vamos correr aqui Vai Montanha Cicluit Lá Desculpem as tosses É que a minha carreira Tá coçando muito Eu esqueci de acelerar Lembrando galera Que eu tô fazendo a curva aqui Eu poderia controlar aqui No analógico Mas o analógico do Playstation 2 Não é tão preciso Quanto o analógico Pro Xbox 360 E Xbox One Xbox 5 Playstation 4 Playstation 5 Então Eu prefiro jogar aqui Na setinha Mas se você quiser De boa Dá pra jogar na analógica Aqui Pode jogar na analógica Ou na setinha Eu jogo na setinha Mas tô controlando melhor Aqui na setinha Aqui Ó Aqui na pedra Que não é A capacidade de ir Pelo menos aqui Ó Vamos lá Criado aqui Vamos pegar outro túnel Pelozinha escura Pegar uma velocidade boa Passando já Um número de túnel Aqui Cara Tô precisando de muita Cara Nessas árvores daqui Tinho de árvore E esse demônio Tu fica apreciando a paisagem Bem reto nessa curva O som do motor Também é muito maneiro Legal Parece ser Piel O som do motor Eita Só com a reprisa de elétrons Dependendo do carro Só o nome do motor E o motor Não assina sempre o mesmo som Tinho de árvore Tinho de árvore Tinho de árvore A segunda volta já pegou o primeiro punho aqui. Pede aí que eu fiquei por aqui, se não me engano. Aqui mesmo, perdi a... O carro perdeu contato com o solo. Aceleração completa aqui agora, bem embaixo. Apreciando aqui a paisagem, não se esquecendo da agulha que tem lá no final. Opa! Para de alocar pra cima do meu, cara. Tem uma de malanda ali. Pô, que vigarista, mano. Tem um mau gosto ali. E não passar de alocar um punho pra cima. Passando o punho dentro aqui em cima da zebra. Calma aqui em primeiro lugar. Pelo menos a gente tá em segundo nessa corrida, hein. Vai o London Sea Circuit. Posso se concentrar aqui pra não jogar a corrida fora. A terceira volta aqui, a terceira volta. Essa corrida... Essa corrida aqui não é de montanha ainda. É puta de montanha essa, hein. E aí a gente pega primeiro ainda. Clicar. Eita! Tá errado pela busca aqui, ó. Eita! Tá errado pela busca aqui, ó. A concentração. A concentração. A concentração que a gente tá dando trabalho pra ele. Olha os raios solares entrando, cara. Chegamos, hein. Chegamos. Chegamos, hein. Chegamos abatendo. Não tô nada. Perdi o controle do carro ali. Perdi a frente do carro. O cara fechou a porta, mano. Fechou a porta, cara. Fechou a porta de novo. Foi com a gente lá fora. Safado, mano. Ele defendeu bem, defendeu bem. É prata. Segundo, segundão, hein. Pô, pelo menos na última corrida aqui, a gente fez. Show de bola. Segundão, hein. Passamos 0.7, cara, atrás dele. Menos de um segundo. Replayzinho. Olha lá. Olha só, cara. O sol batendo ali, ó. Calor. Como é que fica? Bonito, né? Muito bonito, cara. Então eu falo assim, Ah, Playstation 5, cara. Pô, que eu sei o que. Mas, cara. Pra época eram detalhes, cara. Do jogo que fazia diferença, cara. Olha lá. Galera que teve Playstation 2 na época. Teve esse jogo aí pra ver o replayzinho. Vai entender o que eu tô falando. Entendeu? Vai entender o que eu tô falando. Pode ter certeza. Tá. Já, já entendeu. Já entendeu. Replayzinho do vídeo. Replayzinho do vídeo, não. Da corrida, né. Olha lá. Pum. Perdi a frente do carro ali. Fui direto na pedra. Galera, enquanto vai passar no replay eu vou falando pra vocês. Então, cara. Vale a pena pegar esse game aí pra poder jogar ainda? Quem tem Playstation 2? Vale a pena. Pô, tá aprovado? Esse game tá aprovadíssimo, cara. Pra poder jogar. Gran Turismo. Pô, já é uma franquia, assim... É muito famosa, muito boa, né. É uma franquia bem conhecida. Gran Turismo. E esse primeirão aí pra PS2 não deixa a desejar. É um game muito fantástico. A dirigibilidade é boa. Tem várias categorias. Cada categoria apresenta a sua dificuldade. A sua característica, né. A questão de... De... De física. De dirigibilidade. Controle do carro. Cada carro tem soluçãozinho no motor. Tem os detalhezinhos aí da... Na própria corrida. Na própria... No próprio circuito. Que influencia muito também. Calor. É... Clima quente que não é mais... Pra época era uma coisa assim... É... Surreal, né. Pra época. Quando dizia a seguinte... Caraca, perfeito. Perfeição em jogo. É Gran Turismo. É... Não botei o modo simulação. Porque eu acho que o modo simulação tem história, né. É uma história, né. Entre aspas. Então a gente não tá aqui pra poder... É... Desenrolar o game. Isso aí é desenrolado na série que a gente faz. Jogando até zerar. Quem sabe bota o Gran Turismo aí. Tá pensou? O Gran Turismo na série de Gran Turismo aí. O Gran Turismo na série de Gran Turismo aí. Vou ficar um tempo não gravando em hoje. Episódiozinhos. Mas... É só pra vocês verem mesmo o game um pouquinho. E eu dar... Aprovação ou reprovação comigo. Então esse game, ó. Aprovado, galera. Tá... Aprovado. Show pelo gamer. Aqui. O canal Sou Só Mais Um Gamer. Então galera que assistiu o vídeo até o final. Vou ficando aqui por vocês. Já deixa o like aí, tá. Compartilha e comenta o vídeo. Ative o sininho das notificações. E ó. Se inscreve aí no canal. Eu tenho opção de mil inscritos. Eu sei que você vai me ajudar, galera. Tá. Show de bola. Então ó. Sempre em frente. Põe pelo papai só lá em cima. E a gente vai ver a nossa parte aqui embaixo. E eu sou só mais um gamer. Se você é um gamer também. Já vem comigo. Tá. Porque eu sou só mais um gamer. O canal. Mas eu sou o gamer. Valeu? Show de bola. Tamo junto. Valeu. Até o próximo vídeo. Amanhã. Notícia. Sábado. Jogando até zerar. Com o Palm Counter 3. Mais um númerozinho pra gente habilitar aí. Show. Valeu.